E o programa de hoje tem o apoio cultural da Riacruz, uma multicoisa para resolver todos os seus problemas de infraestrutura, seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua loja, enfim. A Riacruz tem condições de resolver todos os seus problemas. Precisou de EPI, câmara de segurança, concertina, produtos para sua piscina, segurança eletrônica, portões eletrônicos, etc. Procure a Riacruz aqui em Januária, Norte das Minas Gerais, Brasil. Com o seu Orlando e toda a equipe da Riacruz não há problema e sim soluções, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo uma ótima madrugada, amigos e amigas do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo mais ou menos, moçada. Vocês viram aí que demoramos colocar aí uns vídeos no ar, publicar vídeos aqui no canal. Mas é porque nós estamos com um problema danado aqui com o nosso computador, onde a gente faz as edições, né? Ele resolveu tornar dar problema. E aqui nós fizemos um ajeito aqui para hoje eu estar podendo fazer essa gravação aqui, tá bom? Essa edição aqui, melhor dizendo. Convido vocês a virem conosco, ver como é que está o Rio São Francisco. Aqui em Januária, Norte das Minas Gerais, Brasil. Porque, moçada, nós estamos atravessando uma época do ano, uma época histórica em se tratando do clima aqui na região Norte de Minas. Por quê? Uma seca, brava já, muito preocupante, já vem causando várias e várias mortes de animais, principalmente no gado, né? E para complicar, nós estamos em meio a uma onda de calor, como eu acredito que nunca aconteceu por aqui. Pelo menos nos últimos 50 anos, não, tá? Porque nós estamos tendo aqui temperaturas na faixa dos 42, 43 graus, sensação térmica lá de uns 50 ou algo assim, tá bom? E eu tenho conversado com pessoas bem mais velhas do que eu e eles me afirmam categoricamente nunca ter visto a nossa cidade, a nossa região fazer tanto calor. É um calor abrasador. Essas imagens que vocês estão vendo foram realizadas no dia 11 de novembro, né? 11 do 11 de 2023. E por problemas do computador, como eu disse, só hoje, né? Eu estou podendo fazer essa edição, ok? Dia 18. Porque eu estava chegando aí, melhor dizendo, por volta das 8 horas da manhã. Um calor terrível. A primeira coisa que eu fiz aí, quando eu desci do carro, da nossa Kombi mocinha, foi correr procurar uma sombra. E lá no barranco do rio, vocês vão ver que quase não está tendo sombra, porque o rio, né? Desbarrancou ali, levou a maioria daquelas árvores aí desse local. O rio continua abaixando, tá? Tive informações de hoje. E com o calor que está fazendo, realmente está afugentando todo mundo. Mesmo aquele pessoal no barco lá do meio do rio, também puderam. Então, nós estamos vendo agora imagens aí, já no barranco do rio. Vocês vão perceber uma coisa. Isso aí era um sábado? Posso estar enganado? Mas, eu vou contar para vocês. Me espantou não ter ninguém aí. Aquele pessoal que vem pescar por brincadeira aí, com uma varinha de pescar, mesmo uma linha estirada. E não tinha ninguém. Sabem por quê? Porque o calor ninguém está suportando. O sol aqui está verdadeiramente abrasador. O velho Chico continua bonito, como ele sempre foi, mas o calor que está fazendo nessa nossa região aqui, viu? O senhor Euler Iglesias, o senhor Roberto Vitarelli aí da da Viçosa. O negócio aqui está estúpido, o calor aqui no norte de Minas, meus amigos. não aconselho ninguém vir por aqui agora. Ninguém assim que não esteja acostumado com o calor abrasador, verdadeiramente. Tá? Porque a coisa está aqui de adoecer todo mundo. Eu mesmo não passei bem aí alguns dias atrás e exclusivamente por causa do calor. Ninguém come direito, ninguém dorme direito. realmente é uma coisa séria. Mas eu quero dizer a vocês também que a gente vai estar assim que a temperatura aqui na região descer um pouquinho e alguma previsão de pouca chuva nos próximos dias, tomara que venha, mesmo que pouca. Olha lá o pessoal encosta um barco no outro, né? E vão deixando a corrente levar. É realmente uma das poucas coisas que está dando para fazer aqui no norte das Minas Gerais. Tá bom? Mas, quero dizer a vocês que assim que a temperatura se tornar mais amena, que não tiver querendo matar todo mundo como está agora, nós vamos estar voltando com as nossas viagens aí pelo sertão norte mineiro aqui. Tá bom? Talvez até a gente vá até a Bahia. Vamos ver o que que a gente consegue de programação e de apoio realmente para a gente poder custear essas viagens. Vocês sabem que não é brincadeira. Tá bom? E se você gostar do vídeo, não sai daqui sem dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, tá bom? Se inscreva no canal aí que ainda não foi inscrito e gostar do nosso trabalho. Não paga nada, mas nos ajuda demais, moçada! divulguem aí o nosso canal, os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, YouTube, Instagram, etc. Tá bom? Facebook e por aí vai. Dá uma força aí, moçada, que o negócio tá feio aqui no norte das Minas Gerais. Aí vocês podem perceber o quanto o rio tá baixo. A água tá um pouco barrenta ainda, porque andou dando umas chuvas aí na região de alguns afluentes, né? De alguns tributários do São Francisco. Então ele pegou uma aguinha, embora já tenha baixado mais do que subiu, mas ainda continuou com a água, curiosamente, um tanto quanto barrenta. Não é natural pra essa época do ano, não, ok? A água dele nessa época era pra estar mais ou menos assim esverdeada. Ok, moçada? E é isso, nós estamos deixando aí essas imagens do rio São Francisco, porque a gente sabe que ele é de uma importância vital. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção pra todos aí, principalmente quem mora na zona rural, tomar cuidado com os seus pequenos córregos, com o desmatamento na beira dos mesmos, das nascentes, as nossas pequenas nascentes, né? Que uma junta com a outra e faz essa quantidade de água aí. Os pequenos, os pequenos riachos, os pequenos córregos, vem desaguar no São Francisco. E se cada um morador aí nas adjacências, pertinho aí das nascentes, das veredas, dos pequenos córregos, cuidar dos mesmos, sobretudo das nascentes, a gente vai ter ainda por muito tempo uma beleza como esse nosso querido rio São Francisco, nosso querido velho Chico, tá bom? E é isso aí, curtam aí! E é isso aí, curtam aí! Você vê que em virtude da pesca profissional está suspensa, não há nenhum movimento na beira do rio. Inclusive lá do outro lado, que é tradicionalmente um ponto de acampamento de pescadores, não tem ninguém por lá, tá bom? É por causa disso. E nós sabemos que temos que deixar o peixe se reproduzir, né? Deixar o peixe desovar, porque senão acaba tudo, moçada. Vamos usar a cabeça. Lá na frente, olha o canal entre a margem direita do rio e a ilha da passagem, lá em frente de anuário, como é que a água baixou, a quantidade que o rio baixou. E é isso, espero que vocês tenham gostado de ver mais esse boletim sobre o velho Chico. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, e até mais aí! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho